Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem fazer uma limpeza geral no seu Windows, na sua Steam, no geral, para que vocês tenham mais desempenho, mais agilidade, para que você possa iniciar o seu Windows muito mais rápido, para que você possa ter mais desempenho nas aplicações, na hora de abrir uma aplicação, para que você sinta realmente que o seu PC está mais rápido. Então siga todos os passos que eu vou mostrar aqui que vocês vão sentir uma melhora significativa, tá beleza? Vamos lá para o vídeo agora. Começando aqui no Windows pessoal, digitem Windows R, botão do Windows mais R. Ele vai abrir esse executar, vocês podem digitar o temp, certo? Vamos copiar tudo aqui, podem digitar Ctrl A também no teclado, ou simplesmente vocês vão selecionar tudo, apertar o botão de delete, e o que não conseguir, vocês podem simplesmente fazer isso para todos os itens atuais e ignorar, certo? Provavelmente são aplicativos ou softwares que estão sendo utilizados pelo Windows no momento, por isso que ele não vai deixar você deletar, ok? Então pode ignorar os itens restantes. Além disso, agora vamos de novo, o Windows R, em vez de temp normal, vocês vão botar a porcentagem, porcentagem de temp, porcentagem novamente, certo? Podem dar ok. Assim que abrir, pessoal, vocês vão dar Ctrl A aqui, certo? Da mesma coisa, ou vão selecionar tudo, dá no mesmo, ok? E vão clicar no delete. Ignorar o que não pudesse ser deletado, como eu já mostrei, e finalizar essa primeira operação. Em seguida, ainda assim, no Windows R, na parte de executar, vocês vão digitar prefet, exatamente como eu coloquei, beleza? Vão dar ok novamente, aqui tem bem mais arquivos, Ctrl A, aconselho demais, vocês já iram Ctrl A, do que selecionar tudo manualmente, Ctrl A e delete. Essa aqui vai deixar sempre deletar tudo. Fechou. Vamos agora para a parte de limpeza de disco, pessoal. Ou Disque Cleanup. Assim que abrir, vocês vão escolher o diretório em que seu Windows está, tá? Vão dar ok. E antes de finalizar essa parte, vocês vão limpar os arquivos do sistema. Escolhem de novo o C e dar ok. Ele vai demorar um pouco, certo? Vocês vão esperar esse tempinho, dependendo de como for o período que vocês fizeram isso pela última vez, na limpeza de disco, ele pode ser que ele demore mais, tudo bem, pessoal? Depois, vocês podem baixar e podem deixar desmarcado a lixeira e as miniaturas, tudo bem? Podem dar ok. E vocês vão excluir, sim, e espera o tempo para que ele termine essa operação. Como eu fiz ontem, ele está fazendo bem mais rápido, mas talvez um de vocês demore mais, beleza? Terminando aqui, pessoal, vamos agora... Agora, vocês podem abrir o arquivo de programa. Vocês vão agora clicar nessa aba do Exibir, Opções, Alterar opções de pasta e pesquisa. Aqui embaixo, onde vai ter Limpar Histórico do Explorador de Arquivos, vocês vão clicar em Limpar, beleza? Podem clicar. Ele vai fazer rapidamente e automático isso aqui. Feito isso, vamos para a aba do Modo de Exibição, certo? E nessa parte, pessoal, vocês vão colocar para mostrar os arquivos, pastas e unidades ocultas, tudo bem? Pode deixar marcado isso aqui. Além disso, vocês vão clicar aqui, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Podem marcar isso aqui, ó. Tudo bem? Podem deixar marcado. Dê em Aplicar e dê OK. Beleza, pessoal? Em seguida, pessoal, vamos agora fazer algumas otimizações que são para a loja da Microsoft, da Microsoft Store, certo? Vocês vão abrir agora aqui o Windows, vão digitar CMD e, em vez de abrir ele normal, vocês vão clicar para executar como administrador. Assim que abrir, vocês vão digitar wsreset.exe. Vocês podem dar Enter e vão esperar que ele resete todo o cache da loja da Microsoft, tudo bem? Lembrando, pessoal, que esse reset de cache da loja da Microsoft vai fazer com que tudo que você estiver baixando e que esteja lento, provavelmente ela é a culpada. Então, você acabando com esse cache, vai melhorar bastante você baixar, fazer o download de muitos arquivos, bem melhor e com a speed, com a velocidade muito melhor. Beleza? Assim que terminar, pessoal, a loja vai simplesmente abrir para mostrar que ela foi toda limpa, todo o cache dela foi resetado. Tudo bem? Simplesmente podem fechar, assim que der certo. Depois podem fechar o CMD também. Em seguida, pessoal, eu vou mostrar algumas coisas que vocês podem fazer no Chrome. Eu já fiz até um vídeo aqui falando em como você resetar a partir do cache do Chrome para que você ganhe mais espaço, para que você deixe o uso de memória do seu computador também mais otimizado. Mas vamos lá, vou mostrar em resumo aqui o que vocês têm que fazer. Vocês abrem o Chrome, vão naqueles três pontinhos na direita, certo? Esses três aqui na direita, depois vocês vão em configurações. Ao abrir, vocês vão em segurança e privacidade, limpar dados de navegação e aqui vocês colocam os últimos sete dias e podem clicar em limpar os dados. Selecione tudo e limpar os dados. Na aba avançada, pessoal, eu aconselho que vocês tirem, por exemplo, as senhas e outros dados de login, deixem desmarcado, certo? E configurações dos sites. Depois é só clicar em limpar os dados. Tudo bem? Nós fechamos o CMD, pessoal, mas tem mais uma coisa que vamos fazer aqui, certo? Podem executar como administrador novamente. Assim que o CMD abrir, vocês vão digitar ipconfig, ipconfig barra flush DNS. Isso aqui vai resetar também todo o cache da sua conexão. A ligação entre o seu provedor da internet com o seu computador, com o seu modem. Isso aqui vai resetar completamente esse caminho, todos esses dados, tudo bem? É muito bom essa limpeza de cache para a sua conexão. Assim que for feita a liberação do cache DNS, vocês podem fechar, agora sim, podem fechar o CMD. Se quiserem fazer aquele passo anterior do reset do cache da loja da Microsoft junto com o Flush DNS, podem fazer com o mesmo CMD aberto. Em seguida, pessoal, vocês vão digitar aqui, localização, certo? E nessa parte, aqui eu tenho localizar meu dispositivo, ou no caso, configurações de privacidade e localização. Assim que abrir isso aqui, vocês vão descer, certo? E desativar aqui, e além disso, limpar todo o histórico de localização neste dispositivo. Podem limpar completamente isso aqui, tudo bem? Assim que limpar, vamos agora para outra parte, para outra área do nosso computador, e vamos limpar o cache dele também, o cache shaders, que é o quê? Vamos abrir aqui o C. Esse computador C vai depender muito do seu computador, mas é onde o Windows está. Vocês vão dar o C, depois usuários. Entre no seu usuário. AppData, que inclusive é uma das pastas que está como invisível. Então, você tem que ter feito aquela configuração que eu mostrei no início, para liberar a parte dos arquivos que estão invisíveis, tudo bem, pessoal? Os itens ocultos. Depois, você vai clicar em local, e entrar na pasta da NVIDIA. Ao entrar, pessoal, tem a pasta DXCache e a GLCache. Vocês podem deletar tudo que está em todas as duas pastas, tudo bem? Mesma coisa, Ctrl A, delete. Depois, vamos agora para o GLCache. Entrou nessa outra pasta. E aqui dentro da pasta da GLCache, pessoal, simplesmente selecione todas as pastas que estiverem dentro. Retomando aqui, vocês vão entrar na pasta GLCache. E tudo que estiver aqui dentro, todas as pastas dentro da pasta GLCache, podem também ser deletadas. Tudo bem? Fechou agora, pessoal. Vamos voltar ao C. E aqui tem Program Data, que também é outro arquivo que está oculto. Ao entrar, vocês vão entrar na pasta da NVIDIA e selecionar tudo aqui, e podem deletar também, pessoal. Selecione tudo com Ctrl A, pessoal, clique no Del, e podem ignorar o que não puder ser deletado, tudo bem? Ignora, pronto. Todos esses arquivos aqui, tirando os que foram deletados, são os que não podem ser deletados no momento. Lembrando que quem for da AMD, também vai ter a pasta do DXCache e GLCache, certo? Só que em vez de ser NVIDIA lá na hora que você vai entrar na pasta, vai estar escrito AMD, tudo bem? Mas quem quiser fazer também um reset de shaders cache pelo próprio painel do Adrenaline, que é o driver, que é o painel da AMD, eu vou colocar agora aqui na tela qual o caminho para você chegar lá, tudo bem, pessoal? E por último, pessoal, aqui na Steam mesmo, certo? Vocês vão em Configuração, clica em Steam, vai em Configuração, depois vai na aba de Downloads aqui, desce até a parte que tem Limpar Dados de Downloads. Isso aqui também é uma limpeza de cache, tudo bem? É a mesma coisa que o Flush DNS faz para o seu computador, junto com o provedor da internet para o seu computador. O Limpar Dados de Downloads vai fazer para, no caso, a Steam com os seus drivers locais, com os seus arquivos locais, tudo bem? Então você vai limpar todo o cache. Clicou aqui, ele vai dizer que vai limpar todos os dados locais que foram baixados, e para isso você vai ter que reentrar na Steam. Você vai clicar em OK, ele vai simplesmente fechar, você vai dar OK, ele vai fazer todo o procedimento, vai fechar a sua Steam e depois você reloga, tudo bem, pessoal? Com todos esses passos, vocês vão ter limpado toda a parte do seu Windows, o seu browser, a sua plataforma de uso, e por último, pessoal, já que não botamos a limpeza de disco, a parte da lixeira, botão direito, esvaziar a lixeira, e sim, finalizar. Nem apareceu o número, porque justamente como estava muita pasta, a parte de todos os arquivos temporários, toda a parte do DXCache e GLCache, foram muitos arquivos que a gente deletou agora aqui. Isso inclusive vai liberar muito espaço na sua pasta, no seu C, no seu Drive, que está tanto o Drive do Windows como o de Gaze. É isso aí, pessoal. Siga todos esses passos que eu mostrei aqui agora, vocês vão ganhar muito desempenho, certo? Vão ganhar muito mais espaço no seu HD, no seu SSD, dependendo de onde você tiver o Windows, onde tiver os seus games. Você vai fazer uma limpeza de cache, então provavelmente se você tinha algum problema também em algum jogo, vai ser resolvido com essa limpeza de cache da GPU, certo? Problemas de defeitos na tela, algum problema gráfico que você esteja tendo, um artefato que esteja aparecendo na sua tela, tudo isso vai ser consertado com essa limpeza de cache dos shaders da sua placa de vídeo. Além disso, fizemos a limpeza total de todo o cache do Prefetch, fizemos a limpeza de disco, tudo bem? Então, todos esses passos que a gente seguiu aqui agora vão fazer com que você tenha um grande ganho de desempenho, vai deixar seu PC muito mais rápido. Siga todos esses passos, não deixe passar nada que eu mostrei aqui hoje e espero que você tenha gostado do vídeo, que você ganhe realmente muito desempenho, deixe seu PC mais rápido na hora de iniciar, deixe aquele like se gostou, se inscreve caso ainda não seja inscrito para ajudar o canal e fica ligado nos próximos vídeos. Valeu pessoal, até mais!